Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Superdrive, o meu nome é António, se és do meu canal já sabes o que fazer agora mesmo, carreia já aí em baixo no botão de se inscrever, deixa já o teu like neste vídeo e segue-me também nas redes sociais e o meu site sai na descrição, allsuperdrive.com, visitem lá que tem lá imensos produtos, vocês não vão querer perder, o que acontece, vocês já estão aqui a ver este vídeo e como posso já ver pelo título, é verdade, vou vender o meu TT, muita gente não estava à espera disto, mas muita gente também já viu no Instagram que já tinha posto a possibilidade de venda do meu carro e pessoal, chegou a hora de finalmente, digamos, vender o meu carro, não é por algum motivo em específico, não tenho pressa se quer para o vender, mas não tenho, pá, não tenho carro, não tenho avaria, não tenho nada, simplesmente, acho que chegou a hora de experimentarmos outra coisa e hoje trago-vos aqui um vídeo a falar um pouco sobre o meu TT e qual é a minha ideia sobre isto e basicamente, pá, vou-vos falar um bocado as especificações do carro, para quem ainda não sabe sobre isso e tudo, quem estiver interessado, vocês vão ficar a saber isso pessoal, antes disso, eu quero só mostrar aqui uma coisa para quem quiser poupar em compras online tudo isto, pessoal, e vocês poupam mesmo algum dinheiro ao longo do ano todo, vejam bem só este vídeo aqui agora. E vocês já viram o que eu falei, hoje já trago-vos aqui uma maneira de vocês pouparem dinheiro à grande pessoal, uma maneira muito interessante, que muitos de vocês vão querer isso sem sombra dúvida e não há muito a dizer porque é uma coisa simples e vocês poupam mesmo dinheiro verdadeiro, ok pessoal, não é coisas falsas. O que acontece, este vídeo conta aqui com o apoio da Letyshops. A Letyshops é um site então no qual vocês podem poupar com cashback e que é cashback, vocês fazem uma compra e ao usarem este site, digamos assim, que eles têm uma extensão, vocês recuperam uma percentagem de dinheiro, para alinhar 3% de volta, 5%, opa, é sempre alguma coisa ao final do ano, para quem faz compras online e tudo, é uma excelente vantagem. Tudo o que vocês têm que fazer logo no início é registarem-se no site e vocês vão ter bónus ao registarem-se no site, ok? Registem-se aí e ganham logo os bónus de registro. Após isso, vocês vêm aqui ao site e vão onde diz instalar extensão. Adicionar extensão, uma coisa muito fácil pessoal, é apenas uma extensão aqui do Chrome, pá, uma coisa simples e fácil. Já têm neste momento a extensão instalada, após isso, o que é que vocês fazem pessoal? Vocês têm aqui em baixo, como vocês veem, todas as lojas com cashback em Portugal. E este site tem mais de 2.000 lojas com cashback. Temos aqui a Noralto, temos aqui o AliExpress, temos o Booking e muitos e muitos outros sites. Vamos mesmo onde diz AliExpress e diz ir à loja. Vamos à loja. Aquilo depois demora uns segundinhos a ativar o cashback. Vamos escolher, por exemplo, Aldi, TT8J, LED, cortesia. Luz LED pessoal, luz LED. Vamos aqui, vamos por exemplo a este 12,23€, ali em cima já está a avisar que temos os 5%. Está aqui o valor completo pessoal, vamos avançar com a compra, vamos comprar agora. Após isto tudo pessoal, é mesmo muito simples. Voltamos aqui ao site de Letyshops e vamos onde diz minha conta. Aqui em minha conta, vamos aos pedidos e já aqui está pessoal, pedido em AliExpress pendente de 58 cêntimos. E está para todas as compras online em milhares de lojas, por isso aproveitem ao máximo, está aí em baixo a Letyshops. É gratuito, vocês só têm como poupar, nada a perder. E pessoal, para quem gosta de fazer compras online, usem a Letyshops, é só ir na descrição, está aí o meu link. Acessem pelo meu link e ao registrar que têm uns bónus de mais cashback ainda. Por isso pessoal, aproveitem ao máximo. Eu é uma coisa que tenho usado recentemente para fazer compras online, por isso já sabem, em baixo registarem-se ao máximo. E obrigado a Letyshops por estar aqui a dar este apoio e espero que vocês aproveitem também esta oportunidade. Como vocês viram então aí desta publicidade pessoal, a Letyshops ajudou aqui este vídeo. E pessoal, se vocês quiserem mesmo poupar, vale a pena, é gratuito e poupam algum dinheiro ao longo do ano. Então, em baixo na descrição que têm os links, aproveitem que vale a pena, eu uso e vale mesmo a pena. O que acontece então, relativamente aqui a uma ATT pessoal, como vocês sabem, eu comprei este carro há cerca de um ano e meio. Comprei totalmente original. É um carro que eu simplesmente adoro pessoal, é uma paixão que eu nunca pensei ter. Na realidade eu nunca pensei ter um Aldo ATT, mas surgiu esta compra há um ano e meio atrás. Comprei o carro 100% original, o carro não tinha qualquer tipo de modificação e hoje em dia é isto que é o que é. Muita gente no início ficou reticente quando viram o vídeo, apesar de quem tem que gostar sou eu, obviamente. Mas, ao longo de toda a transformação que este carro já levou, digamos que mudou a opinião de muita, muita gente. E pessoal, o que acontece? Decidi finalmente vender o meu carro. Eu decidi então não pôr qualquer tipo de anúncio na internet, devido mesmo ao facto de muita gente, além de ser apenas curiosos, é mesmo pela situação que há pessoas que, pronto, não sabem valorizar nada e eu decidi fazer ao contrário. Desta vez, o meu carro vai estar, digamos, aberto a propostas. Eu não tenho, como eu vos disse, qualquer tipo de pressa em o vender. Na descrição vai estar o meu Instagram, eu quero que vocês me sigam lá em baixo no Instagram, ok? E vocês, ao entrar no Instagram, mandem mensagem por lá. Os verdadeiros interessados podem me contactar através de lá, mandam mensagem. Eu não tenho qualquer problema em demonstrar o meu carro às pessoas. Claro que eu não vou mostrar o meu carro a qualquer um, eu quero verdadeiros interessados. E pessoal, vocês podem fazer as vossas ofertas e vamos lá negociar o carro. É como eu vos disse, eu não tenho um valor fixo em mente, porque isto é uma coisa que eu fiz um bom investimento no carro. Há quem valorize isso, há quem não valorize, eu valorizo. Por isso, se algum de vocês valorizar isso, tem aqui uma boa máquina que não nos vai deixar ficar mal. Nunca me deixou ficar mal a mim. O carro conta neste momento, precisamente, com 107 mil quilómetros, olhando aí. Tem 107, 145. Deixa eu ir mais à frente. Que é para o pessoal ter a certeza que um gajo está a falar a sério. Por isso, pessoal, o carro é nacional. Eu sou o segundo dono deste carro. Anteiormente, tinha comprado este carro a uma senhora. Fui buscá-lo a Setúbal, ao ano e meio. E comprei aí, como eu disse, sempre, este é o original. O carro tem especificações. Acho que vocês, para quem me acompanha ao longo dos vídeos todos, sabem o carro que tem. Mas pessoal, só para falarmos aqui com uma cena interessante. Fiquem aí com umas mamagens aqui de uma edição altamente aqui do carro. Que é uma cena que ainda não fiz com o meu carro. Por isso, fiquem aí. 3, 2, 1, bora lá. Fiquem aí. 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 e pelas imagens, pessoal, o meu carro tem muita coisa, para quem o viu anteriormente original, até deixei uma foto para vocês verem que o meu carro era original, vocês sabem que eu já passei para o verde e hoje em dia o carro está roxo, com a jante branca, que era uma coisa que eu nunca pensei se quer pôr, pessoal, mecânica aqui, 2.0 TFSI, vou aqui abrir o capa para vocês verem, apesar que vocês já viram aqui nas imagens assim, mas pessoal, está aqui o meu menino, este coração nunca me deu qualquer tipo de dor de cabeça, é um carro que eu, como eu vos digo, não tenho pressa em me vender porque eu realmente amo este carro, é mais, pronto, gostava também de ter hipótese de experimentar uma outra máquina, assim, tipo, pronto, passavas por uma outra experiência, aqui em termos de interiores e tudo, pessoal, para quem sabe, pá, vocês devem saber, o TT não é um carro grande, ok, pessoal, atrás os lugares são super apertados, mas o carro sim tem 4 lugares, apesar que os atrás são muito, muito complicados lá pessoas, temos aqui então os bancos em pele, que é o carro de trás originalmente, na altura estufei o volante em pele e alcântara, ok, aqui nas laterais de alcântara, vou trocar aqui, também estufei aqui esta parte em alcântara, ou seja, levou isto e o volante na altura, ok, foi instalado este apoio de braço na altura também, agora isto já nem foi há muito tempo, foi recentemente que eu pôs este apoio de braço, uma cena que eu adoro, o carro também levou o rádio de dois dinos, pessoal, que é uma coisa que eu não me arrependo de todo e adoro isto, tem câmera de marcha atrás, quando eu se metem marcha atrás, aqui para vocês verem, tem a câmera, que é uma coisa que eu não dispenso de todo, adoro isto, é um extra que para mim valeu muito a pena ter posto, temos aqui o rádio de dois dinos, o interior também tem certos pormenores em película, ok, tem aqui, tem aqui no porta-lovas, tem aqui também nesta parte aqui, pessoal, pá, em termos de mais alterações de carro tem, então, o carro está com jante 19, pessoal, tem umas jantes 19, 9 e meio atrás, 8 e meio à frente, com uns logotipos personalizados, as pinças pintadas de roxo, todos os pormenores do carro foram pintados a preto brilhante, ok, as letras, as portas de TTE, antenas, puxadores, estes pormenores todos, tem película nos vidros traseiros, nos vidros traseiros, tudo homologado, ok, pessoal, está com 5%, tudo legalizado. O carro conta com este difusor, pessoal, que é um difusor muito raro de se ver cá, com quatro saídas, que eu pus duas ponteiras, ok, que não é uma ponteira dupla, são ponteiras únicas adaptadas para dupla, ou seja, temos quatro ponteiras de 100 e elas são bastante grandes, pá, conta com uma linha de 76 completa, downpipe, e estamos a falar de um carro que está neste momento medido nos 291 cavalos, e o carro está a andar muito bem, e eu, pá, estou super satisfeito, podia carregar o carro, é isso, sim, mas estou muito satisfeito com este andamento, por acaso eu adoro o andamento do carro, acho que o carro mexe-se mesmo muito bem. O carro conta também com um intercooler muito grande que está ali dentro, mas... Que não dá para ver, pois ele está bastante discreto, é uma cena mesmo feita para este carro, que é um intercooler que já se comprou para este carro, que é da Alpha Competition, tem IC também, temos um filtro da Piper Cross e temos basicamente uma reprogramação, bobinos do R8 e basicamente velas, menos 8 graus. Pessoal, o carro é um TFSI 2.6, os carros aprovam cavalagem muito boa e o carro de origem traz 200 cavalos. O carro também conta com os coilovers que são da AP Racing, são os coilovers no qual eu uso-os tudo ao máximo, o carro não roça, as rodas não roçam em lado nenhum e é uma maneira que eu, por acaso, curto bem e o carro ficou bastante bom a curvar, o carro não curvava tão bem como curva agora, apesar que o 30 de origem curva muito bem, que já são os chassis muito, muito bons, mas já, era um problema que também tinha faltado dizer. Só que um à par também, pessoal, para todos vocês que estiverem interessados, existe a possibilidade de financiamento, ou seja, se vocês tiverem interesse nisso, existe sim a possibilidade de fazer um financiamento para o carro, também é uma das coisas que é muito importante salientar, porque vocês podem querer isso, ok? Pá, eu não tenho nada a queixar sobre o carro, eu quero que vocês, lá está, os verdadeiros interessados, mandem mensagem, se vocês realmente tiverem um interesse e quiserem avançar mesmo, mandem mensagem no Instagram, está aí na descrição, contactem-me através de lá, estou aberto a propostas, se o carro for à vida, eu vender, ok, eu vou fazer, vou buscar um bom aço também, mas caso não o venda, pessoal, simplesmente fico com ele e se calhar até possa fazer mais modificações dele. Neste momento, não sei, tudo depende das vossas propostas, eu estou super satisfeito do carro, não tenho nada a queixar sobre ele, simplesmente, pá, há estado na altura, experimentamos uma máquina nova, por isso, eu quero que vocês deixem a vossa opinião. Esta é a minha máquina, agradeço a todos vocês que me contactaram através de lá, o carro está, então, à venda, para quem realmente estiver interessado, é só contactar e eu estarei disposto a responder a qualquer das vossas dúvidas. Pessoal, já sabem como é que é? Deixem o vosso like, comentem muito, apoiem aí o patrocinador deste vídeo que é uma grande ajuda e não se esqueçam, se alguém realmente é interessado, mandem mensagem, aguardem pelas vossas propostas e vamos lá ver o que é que nos traz no futuro. Obrigado a todos vocês por isto, fiquem bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho